E aí galera, boa tarde, são 13 horas e 15 minutos, hoje é dia 6 e 6, estou aqui no Poço Fiscal, aqui passando para Piauí, Terezina, que é o Poço Fiscal da Tabuleta e estou preso, é, estou preso, preso por quê? Porque um dos clientes que eu vou fazer entrega aqui, ele está devendo para a Receita Federal, ou seja, ele está com o nome sujo na Receita Federal e ele não pagou o ICMS da mercadoria que ele comprou, a empresa não tem culpa disso, é, talvez a empresa que vendeu a mercadoria deveria ter consultado isso, não sei como funciona, vocês viram que eu fiquei 4 dias esperando as notas fiscais para vir para cá, e acho que a empresa que embarcou não consultou, e agora vai ter que pagar o ICMS desse cliente, esse cliente tem que pagar o ICMS, que está a um valor de 2.300 reais, para que o cara carimbe a nota e libere para entregar para o cliente, então a empresa está fazendo contato com o cliente, vai ver se resolve isso, mas tratando-se de sábado, já viu né, vai demorar um pouco, mas esquenta a cabeça não, a gente resolve, só que, não sei, não sei o que a empresa que embarcou a mercadoria não consultou isso do cliente, e a nota fiscal é o seguinte, galera, esses postos fiscais é um tipo de rastreamento, eles rastreiam toda a mercadoria, o trânsito da mercadoria, quando ela vai para um estado, vai para outro, entendeu, ela tem que passar pelo posto fiscal para pagar os impostos, os tributos seriam tipo um dízimo para o estado, sobre a mercadoria que vai ser descargada no estado, e o posto fiscal rastreia para que a mercadoria vá para aquele destino que está na nota, para que ela não vá tipo, a mercadoria que é para ficar no Piauí, fica no Maranhão, ou uma mercadoria que fique, que é para ficar em Fortaleza, fica aqui no Piauí, então é esse rastreamento, o ICMS é o imposto pago, né, sobre o trânsito da mercadoria, e é mais um monte de coisa aí, brocacia aí, e ficou esse, esse quesito aí, então agora vamos ver se resolvemos aí, estamos aqui no posto fiscal, já chegando aqui em Teresina, Maranhão, mas provavelmente vai se resolver isso na segunda-feira, acho, por causa desse negócio bancário e tal, não sei como é que vamos fazer não, e fica complicado, né, a gente acabar pagando por isso, mas faz parte do transporte, faz parte de, é uma coisa que não diz respeito a mim, né, que não sou eu que faço esse tipo de operação, nem a empresa, é uma questão de negociação do cliente com o fornecedor, e do cliente com a receita, né, que no caso está pendente na Receita Federal, então deu esse IBOzinho aí, estou aqui agora aguardando, passei a situação bem presa, a empresa vai resolver, com o fornecedor, com o cliente, para ver o que será feito, mas a princípio não tem, não tem hora e não tem nada, vamos ver o que vai dar aí, mas vai resolvendo, não vamos esquentar a cabeça não, é só a igreja, estamos aqui nos 37 graus, calor, estou com ar-condicionado ligado só que está, está a derreter aqui, porque eu vou começar a pedir para o pessoal aqui terem vindo trazer marmita aqui para mim, porque está difícil, tinha uma maçã ali já comi, mas, beleza, demais está bom, a situação é essa, eu tinha feito uma entrevista atrás lá no outro posto fiscal, de Codó, o fiscal, chefe do fiscal, mas depois ele, ele ficou muito massa a entrevista, só que ele pediu, depois se arrependeu, pediu que eu não colocasse, porque poderia dar problema para ele, que teria que haver a comunicação com a parte da comunicação social da Receita Federal e tal, e ele explicou tudo sobre nota, como que funcionava, como funcionava, mas para isso precisa de uma autorização, daí eu prometi para ele que eu não ia divulgar porque poderia prejudicar ele, mas a nota fiscal é isso aí, é o trânsito da mercadoria, esse aqui é o papel que o cara emitiu ali no fiscal, que é um boleto bancário que terá ser pago, para ele poder liberar as notas e levar para o cliente, então, mas, o mais está tudo certo, tudo bem, o importante é estar com saúde, valeu galera, daqui a pouco nós resolvemos esse problema aí.